E esta festa de Inho São Filipe é uma festa cheia de tradições que são únicas. Um destes rituais é o pilon, com os tamboreiros e as coladeiras animando quem está a preparar o grande almoço da Casa das Bandeiras para o dia 1. Uma tradição que atrai muitos curiosos e que também atraiu a Ariana Miranda e o Jorge Avelino. O rufar dos tambores é o sinal de que a festa vai começar. O pilon, a anfitriã da cerimónia, no centro a fazer as honras da casa. Os tamboreiros marcam o ritmo e as coladeiras o compasso. São 12 quartas de milho que vão ser aproveitados para a confissão de todos os pratos. 12! 12 quartas! Fazer catupa, xerén, chouriço, jogacida, cotoco. Não, almoço não começa 12h, dia 27. A menina está trabalhando na Casa da Bandeira já 27 anos. Tem que ser doce, pudiques, guisado, enfim, tudo. Nem mesmo quem vem de longe fica de fora. De outra ilha ou de diáspora, há lugar para todos no Grande Pinão. Tinha 30 anos que eu passei essa festa. E Soraya, minha prima, com o Henrique Pires, convidado. Ontem, de António, há uns 4 anos também. Já me há uns 13 vezes. Depois, em 2019, acabei mais. Um mês a ano. Agora, em que estou a parar para morrer, se sentir que o calor de Cabo Verde, de hoje o nosso povo, tudo unido. É uma festa rígida. É um compromisso. O Henrique Pires, também, passar todo ano. E quem vem de longe revela-se curioso, mas também admirado com esta tradição peculiar. Caso do comediante Carlos Andrade, que está a passar a festa de Henrique Pires, pela primeira vez na Ilha de Fogo, e não podia ficar indiferente. A mim, um sábado de pano de futuro, alguém de gente grande, ainda por cima, que se ali acompanha o braço durante 12, 13, 4, 5 minutos, é que é fácil. Portanto, é obra, é obra. Mas, está aqui a sua rodinha, que eu fosse Lígia, domingo, tal do safado. Não, que Lígia, bem-lhe, a minha gosta de sabar, e até que essa força mandara hoje. Portanto, a tarefa foi feita, a contribuição foi feita. O pilão continua até o final desta semana, seguindo o seu ritual da matança. E aí